PCC usa cartilha para decidir o que fazer com criminosos expulsos da facção A Polícia Civil de São Paulo aponta que é possível o integrante do PCC, primeiro comando da capital, sair da facção criminosa e continuar vivo. Mas há uma cartilha a ser seguida, que permite, inclusive, o retorno ao crime organizado. PCC usa cartilha para decidir o que fazer com criminosos expulsos da facção A Polícia Civil de São Paulo aponta que é possível o integrante do PCC, primeiro comando da capital, sair da facção criminosa e continuar vivo. Mas há uma cartilha a ser seguida, que permite, inclusive, o retorno ao crime organizado. PCC usa cartilha para decidir o que fazer com criminosos expulsos da facção A Polícia Civil de São Paulo aponta que é possível o integrante do PCC, primeiro comando da capital, sair da facção criminosa e continuar.